A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aproveite enquanto pode. E se joga na batata frita. Gordura trans não é amiga dos humanos. Gordura trans não é amiga dos humanos. E se você ficar ressentido por isso pelo resto da sua vida. Não sei não. Sou muito sexy quando estou ressentido. Eu estou falando sério, Damon. Está pronto para abrir mão de tudo isso? Eu quero sim, Damon. Por mais que isso me assuste, eu não posso fingir que não quero. Eu sei disso. Desde o dia em que você se tornou uma vampira. Mas para você não tem volta. Não sou de voltar atrás. E você é impulsivo, é imprudente. E loucamente apaixonado por você. Para sempre. E não importa quanto tempo seja. Porque tomar a cura não vai mudar isso. Estou pronto para a nova realidade, se você estiver. Eu te amo. Até que a morte nos separe. Bebe logo. Como você se sente? Eu não sei. Eu me sinto... Eu me sinto... Eu acho que... Você primeiro. Eu quero berinjela ou parmesão. Não gosta de berinjela. Tem algum problema? Não gosta de berinjela. Adoro. Estou só anotando. Anotações mentais. Para quê? Nosso segundo encontro? Eu estava pensando no aniversário de cinco anos. Vou te levar para casa. Vai ficar tudo bem. Eu acho... Eu acho que a cura desfez a hipnose. Funcionou. É. Ah... Espera aí. Não está fechando. Damon, não está fechando. Quer dizer... Que funcionou. Funcionou. E como está se sentindo? Eu sinto... Vontade de te beijar. Eu já entendi. Não é porque eu vou ficar sozinho. É porque você vai ficar sozinho. Sem mim. Sem a Helena. Você é muito egoísta, irmão. Mesmo que você e a Helena desafiem todas as estatísticas e continuem loucamente apaixonados a cada dia... Você não vai conseguir controlar a vida ou a morte. Ela é humana. Pode acontecer a qualquer momento. Veja como vai ser. Sua vida sem ela. Você fez ela se afastar. Fez a gente terminar e matou ela. Foi duro, irmão. Ela queria que eu fosse duro. Foi ideia dela também. Que engraçado. As duas pessoas mais próximas a mim são as mais sádicas. Se fizer isso, vai ser humano para sempre. Não importa o que aconteça. Não tem volta. Tá, e o que eu faço? Aí é que tá, não posso dizer. Helena também não pode. Você não pode fazer isso por mim ou por ela. Tem que querer ser humano por você mesmo. Ele estava sem rumo, sempre em busca de algo mais. Doce e sincero aos tremos, mas nunca forte. Isso veio mais tarde, quando ele se encontrou. Quando realmente se tornou Daemon. Ele ama ser vampiro. E acho que nunca vai abrir mão disso. O vestido de Dama de Honra não devia deixar você uma aberração da natureza? A Jô pegou leve comigo. Eu falei com o Stefan. Ele não pegou leve comigo. Parece que por sua culpa. O argumento foi convincente. E eu tinha me decidido. Mas então... Eu vou tomar. Já fui vampiro por muito tempo. Tem sido ótimo. Mas eu abro mão em um segundo pra ser o seu marido. Seu parceiro. Pai dos seus filhos. Não pode tomar só por minha causa. É o que você e o Stefan dizem. Mas estão errados. Eu posso. Eu posso tomar por nós. Tá. Porque mesmo que não dure, mesmo que tudo dê errado e eu fique sozinho e miserável, a menor chance de uma vida perfeita com você é infinitamente melhor do que uma vida imortal sem você. E eu sei de uma coisa, Helena. Eu te amo. E eu vou te amar até o meu último suspiro nessa terra. Eu vou te amar até o meu último suspiro. Eu vou te amar até o meu último suspiro. Eu vou te amar até o meu último suspiro. Eu vou te amar até o meu último suspiro. Eu vou te amar até o meu último suspiro. Eu vou te amar até o meu último suspiro. Eu vou te amar até o meu último suspiro. Eu vou te amar até o meu último suspiro. Eu vou te amar até o meu último suspiro. Eu vou te amar até o meu último suspiro. A CIDADE NO BRASIL 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 Damon, não vai dar certo Se você se fechar Eu preciso que viva a sua vida Divirta-se Eu quero que seja feliz E agora? Que tal aquela dança? Um amado Um amor E eu não posso carregar meu dobrão Três somas em duas escolas no mundo Tá pronto pra isso? Pronto para passar os próximos 60 anos da minha vida sem você? Quem é que está pronto para isso? Eu te amo, Damon Salvatore. Eu também te amo. Eu também te amo.